Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para a primeira análise desse final de semana, a Zemp, não mais Burger King. A empresa é uma operadora de fast food, nesse momento o Burger King Popaz, a gente viu ela tentando se aproximar da Dominus, acabou não acontecendo durante o período pandêmico. De qualquer forma, agora a Zemp, sim, terrível, eu sei. Resultado muito positivo, mesmo com a piora drástica no nome e no logo, como vocês podem ver aí na lateral, com continuidade da melhoria contínua, melhor margem bruta histórica da companhia, assim como o EBITDA dos últimos 12 meses e margem do EBITDA dos últimos 12 meses. Então a operação indo em uma direção muito positiva. ainda com espaço para melhoria, ganho de tráfego em shopping center e por aí vai, então ainda com bastante espaço para uma melhoria contínua. A gente está vendo, por exemplo, agora o recrudescimento do nível de contaminação do Covid, todo esse tipo de coisa, quanto mais controlado, quanto mais uma volta à normalidade, melhor vai ficar. Como dito, se deixar cair, eu vou raquetar, que foi comentado na análise passada, a gente teve um aumento de 50% da posição no final de setembro, como vocês podem ver pelo negocinho postado aí na tela, tá? A evolução da dica de passagem que está sempre aberta no comunidade do canal, na aba comunidade e nos posts do Instagram. A evolução da transição de CEO corre como planejado, nada de novo aqui, o CEO fez a última teleconferência dele, o atual, vai passar para o próximo, já a partir da divulgação do quarto trimestre de 2022, que acontece no começo do ano que vem. Dada a abertura mais estruturada da tese no vídeo passado, no vídeo do segundo trimestre de 2022, aqui apenas um acompanhamento da evolução que vem, muito positiva novamente, tirando o logo e tirando o nome da empresa. Seguimos com um pouco de cor, com a rede de restaurantes na tela, tá? Só para a galera ver a evolução, tivemos aí a abertura de duas ghost kitchens, e duas, se não me engano, parceria dupla, né, de Burger King e Popeyes. Um do Diligence Rápido, para continuar, tá? Receita operacional líquida, LTM, ali com o crescimento dos últimos 12 meses, last 12 months, com um crescimento de 22% acima do pré-pandemia. Lembrando que no trimestre passado, esse crescimento de LTM versus LTM, né, últimos dois meses versus últimos dois meses, era de 15%, tá? Então, a melhoria da evolução aqui, tá? 28% de crescimento, quando eu falo quarter on quarter, mas aí uma comparação bem menos relevante, né? Same Store Sales, evoluindo com força, especialmente para o Paes, como a gente pode ver aí na tela, isso continuamente, tá? O Paes vem evoluindo bem fortemente, para dar mais cor à abertura de vendas na tela do Burger King e do Paes Louisiana Kitchen. Para o pause, EBITDA ajustado, com crescimento de 13,5% versus o pré-pandemia, com maior margem em valor histórico, quando eu falo LTM, tá? Os últimos 12 meses. E aí, nesse caso, 27,6% acima do valor pré-pandemia. A margem trimestral ainda, com espaço para melhorar, ainda menor do que a pré-pandemia, então, de 14,4% nesse trimestre, versus 15,9% no terceiro trimestre de 2019. Desculpa. Ainda com prejuízo líquido, em 14,6 milhões. Importante lembrar que no trimestre passado, no segundo trimestre de 2022, estávamos em 31,6 milhões de prejuízo, considerando a operação, né? Considerando o que a operação efetivamente fez, excluindo a palhaçada não recorrente do Mubadala, que tentou aquela oferta pública pelas ações da... a troco de banana pelas ações da Burger King. O que não me preocupa, especialmente por dois motivos. Quando a gente vê a abertura, a gente vê que o momento de juros pressionados acaba pressionando o resultado financeiro, não estrutural, e atingindo um pico. Isso, obviamente, dependendo da continuidade do mundo como está, mas, assim, não vejo muito poder político, por exemplo, como comentado, do governo eleito fazer um grande estrago. Então, vejo aí, talvez, alguma subida a mais de juros, mas nada drástico. E grande parte ser não caixa, dado que é depreciação e amortização, como visto na abertura na tela, e evidenciado pelo fluxo de caixa operacional forte, então, FCO forte. Positivo nesse trimestre em 112 milhões, aproximadamente. Lembrando que o trimestre passado estava positivo em 63,3 milhões, fator extremamente relevante, dado que é um ponto garantidor da viabilidade de médio e longo prazo da operação. E capacidade de investimento, falando nisso, já abrimos capex na tela, para o pause. A gente vê ali que expansão, abertura de lojas ali, bem forte. E a dinâmica de custos extremamente positiva, e extremamente positiva há vários trimestres. Claro, a melhoria novamente em custos de mercadoria vendida e nas despesas de vendas. O DNA com redução year-on-year, através do mesmo período do ano passado, volta a reforçar algo ali que tem que se levar com um pouco de grain of salt, de... não dá para empolgar demais, porque a gente tinha o ano passado bem pressionado, e isso daí eu estou considerando o DNA retirando a fanfarronice não recorrente do Mubadala, que novamente vem só para turvar aqui a capacidade de análise do resultado. Endividamento líquido não preocupa, dentro de níveis palatáveis está especialmente ainda recompondo o EBITDA dos últimos dois meses que seja realista, de acordo com... especialmente que deve ser maior ainda do que os níveis anteriores, dado a evolução em canais digitais e por aí vai que a operação teve. Vale lembrar que a gente teve toda uma escadinha, que eu vou repetir aqui pela última vez, de redução de 6,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA do quarto trimestre de 2021 para 2,4 no primeiro trimestre de 2022, agora estável desde o período passado em 1,8 vezes, onde a dívida líquida veio aumentando, então tive uma redução contínua de alavancagem com aumento da dívida de R$ 3,395 milhões no quarto trimestre para R$ 418 no primeiro trimestre, de 2022 para R$ 491 no trimestre passado e agora em R$ 529 ainda assim a alavancagem justamente indo na direção contrária, dado a recomposição do EBITDA dos últimos dois meses mais realista da história, mostrando justamente a invalidade anterior do índice de alavancagem. Não faremos mais essa ponte, dado que o princípio está demonstrado e comprovado empiricamente, não tem mais necessidade de ficar batendo nessa tecla aqui. Em fatores mais discricionários, ecossistema digital, com dados extremamente positivos na tela, incluindo participação de cada um dos canais nas vendas gerais, é bem interessante isso aí, vale a pena para dar uma noção melhor da operação. A gente faz esse acompanhamento todo trimestre, eu estou falando um pouco mais aqui justamente para vocês poderem dar uma olhada, um pause e por aí vai, é bem interessante essa parte. Canais digitais representando 33,1% da receita, basicamente um terço, onde ela está estável nos últimos cinco trimestres. Então a lei confirma esse nível de um terço aproximadamente vindo de canais digitais, meio que empiricamente é outro ponto que a gente não tem que ficar citando daqui para frente continuamente. Faz bastante tempo que está assim. Isso com crescimento no valor absoluto, obviamente para manter a proporção com o crescimento da operação, você tem que ter no mínimo o mesmo crescimento aqui no canais digitais. Finalizando, vemos uma retomada muito forte e positiva, casada com a normalização cada vez maior da economia presencial. A gente tem, por exemplo, um ponto, ah, Cassandra, mas já está normalizado. A gente tem um ponto que eles citaram que é bem interessante, que grande parte da operação está vinculada a shopping center, então a praça de alimentação e aquilo ali tinha um peso muito grande do chamamento de tráfego quando eu trato de liberação de filme novo, então fluxo de cinema. E isso daí é algo que ainda está longe de voltar a um patamar casado com pré-pandemia. Então isso daí, o andamento ainda com espaço para evolução considerável. Como esperado, comentado. A minha posição está aqui do lado, aquela última posição ali de setembro, foi justamente a comentada com vocês agora há pouco, em 6,51, onde eu aumento em 50% a posição. Vejo o ativo como ótimo ativo a longo prazo. Mubadala perdeu a chance de fazer uma correta, uma oferta de verdade. Vão se arrepender, deve-se aproveitar a operação de continuidade da volta à normalidade. Como comentado, ainda temos coisas ajustadas, como a questão do cinema ali, que afeta a praça de alimentação. Cenário de terra arrasada, onde grande parte de várias outras operações que competiam aqui de menor porte, que competiam por uma comida mais rápida, mais fácil, meio fast food, acabam liberando o mercado para ganho de market share. A gente comentou mais a fundo em outro trimestre, essa questão do comparativo, inclusive, de evolução. A evolução forçada do Omni, que foi do Omni canal, que foi muito positiva, ajudou a evoluir Totem, Ghost Kitchen, operações ali que rodam só no digital, sem atendimento e por aí vai. Sustentabilidade de novos canais, demonstrada, aquele um terço de canais digitais ali, que tem uma manutenção há cinco trimestres. Posicionamento no Value for Money, o que ajuda em momentos de mais tensão e dificuldade econômica, dado que eu consigo visitar um shopping, comer uma coisinha, me divertir com a família e não gastar uma grana absurda, a expansão no número de marcas, que é um espaço aberto aí com a mudança, para o nome exemplo, que é simplesmente de chorar, mas que abre espaço para adição de marcas como Dominos ou qualquer coisa do gênero, a gente vai ver o que acontece na expansão futura, mas que com relação ao Poupaes, por exemplo, tem se mostrado uma vertente bem positiva da operação. Ainda extremamente descontada, se, volto a reforçar, se continuar caindo, ainda estamos onjos ali do meu preço mais barato pago, mas se continuar caindo, dependendo da disponibilidade de caixa e custo de oportunidade com outras operações derretidas do portfólio, eu vou continuar metendo raquetada aqui para dentro. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e eu prometo, assim que acabar essa zorra toda de análise, eu vou fazer a Barbie, eu vou cortar o cabelo. Valeu, galera. Tchau, tchau.